Fala rapaziada, beleza? Ouvir aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pokémon Safari E bem galerinha, se você gosta de Pokémon Safari Tem muita gente esquecendo de avaliar o vídeo aí com o seu like, com o seu favorito, beleza? Não, velho, se você gosta, por favor galera, demonstre isso, deixando o seu like e o seu favorito Porque é muito importante mesmo pra mim, beleza mano? Tipo, muito mesmo, você não faz ideia o tanto que isso ajuda, ok? Bom, vamos lá né, vamos lá, vamos lá, vamos lá No último episódio, eu não lembro o que a gente fez certinho, mas vamos lá né Bom, eu consegui outro Quick Claw galera, você me pergunta Wolf, o que é uma Quick Claw né? Isso daqui galera, é usado como, por exemplo, se eu tiver no meu Mewtwo isso daqui O meu Mewtwo, todas as vezes que ele for batalhar com algum Pokémon Ele vai ser o primeiro a atacar, ele vai ser sempre o primeiro a atacar E eu tinha perdido a minha outra Quick Claw, que tava nos dois Mewtwos Meu Deus, aonde que tá esse bicho? Aonde que tá esse bicho velho? Meu Deus Meu Deus, tinha um Pokémon eu nem sabia, beleza Então, eu vou deixar uma no meu Mewtwo e uma no meu Kyogre velho Porque o meu Kyogre ele também está muito forte né cara E mano, sei lá, eu acho que o Kyogre merece né Ou Kyogre ou... não, eu acho que eu vou deixar no Kyogre mesmo vai Eu vou deixar no Kyogre mesmo né, beleza Bom, vamos lá então né Eu tenho alguns TMs aqui também, eu tenho Fire Blast e Flame Charge Será que eu tento colocar esse Fire Blast no meu ground? Vamos ver se ele aceita Eu acho que não, ele aceita Ó, Fire Blast, beleza Ataque de fogo mano, que que eu vou tirar daqui mano Acho que eu vou tirar esse ataque aqui hein velho Duro que ele vai ficar de ataque de pedra, de grama e de coisa Não sei não, não vou colocar ele agora não velho Será que eu consigo colocar no Tiranitar? Eu acho que consegue também Nossa, consegue também velho Meu Deus, eu não vou colocar não Caraca, o Fire Blast consegue colocar em todos os pokémons, será velho? Meu Deus, será que meu Mewtwo sabe pra compreender tudo aqui? Meu Deus, mentira que meu Mewtwo consegue aprender isso velho Mentira que meu Mewtwo tem ataque de fogo mano Nossa, seria muito louco se tivesse hein velho Seria muito louco se tivesse mano Imagina, um Mewtwo com ataque de fogo Cê é louco Cachoeira Cê é louco Mas bom galerinha, eu tenho que falar uma pequena coisa aqui pra vocês mano Cês tão preparados pra ouvir o que eu tenho pra dizer mano? Cês tão preparados mano? Ó, meu conselho pra vocês é Sendem na cadeira Sendem na cadeira Fiquem sentados Fiquem deitados Aí vocês vão ver por tablet, celular Sentem Que o negócio Senta que lá vem bomba Senta que lá vem bomba Bom, eu tava conversando com o caso E eu falei Meu, já que a galera não tá mais gravando Eu acho que seria justo a gente pegar as insignificas deles Tá ligado? Porque meu, nem pokémon eles tem pra batalhar contra a gente Por exemplo O cara vai ter um pokémon level 70 E eu tenho um pokémon level 100 Ah, ele tem um pokémon level, sei lá 40 E eu tenho vários level 100 Tá ligado? Então o que eu falei pro caso Galera, eu falei Meu, vamos pegar as insignificas Se eles quiserem voltar a gravar A gente devolve Se não, fica com a gente, né? E bom É... Como um grande amigo Um grande parceiro Um grande tudo Eu estou com a insignia do dragão Não, dragão? Não sei A Risenbad, né? A Risenbad Que no caso era a insignia do Rezende Eu acho que é a insignia dragão, né, velho? Então, velho, Rezende Não, velho, foi mal Mas você perdeu E se você reclamar Você vai perder a casa também, Pedrão Você vai perder a casa Nós vamos tomar tudo Vamos tomar tudo Vamos quebrar tudo Não, velho É... Sem ressentimentos Mas tu não tava mais gravando Então a gente vai ficar com essa insignia aqui pra gente, né? Beleza, então Beleza Ótimo Ótimo Vamos abrir um pouquinho de lookblock Que isso? Ah, não é tutor, mano Pode ser... Tá, explodiu Balde de água Nada Ó poço Ó poção Ah, batata Ah, batata é bom ou não, né? Batata é bom e não, né? Querendo ou não Batata aqui negativa Dá pra fazer Coisa Pra fazer Pra fazer Caraca, dá pra fazer Look, pixel, bom ou negativo Caraca, duas poções iguais, mano Tipo, seguidas Sério Sério Sério, vai que aí, ó Tem gente que ainda cai nessa trap Meu Deus Um arco super foda Opa Ourão Ourão é bom Ourão é bom Ourão é bom Beleza Aqui não Coelho a gente não quer Esses blocos feio pra... Ah, não Sai, bruxa Sai, bruxa Sai, bruxa Filha Sai, bruxa Jogo aonde, filha Jogo aonde Eu não vou abrir tudo isso, não, galera Opa, maçãzinha Ótimo 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 Beleza Nossa, tá vendo esses treinadores, mano Caraca Vou abrir mais algumas só, vai Só mais algumas Ai, mano Por que tem que vir TNT, cara? Por que tem que vir TNT, mano? Na moral Por que tem que vir TNT? Não, não é possível, tá ligado, mano? Ah, vou abrir rapidão, vai Vou abrir rapidão, vai Não Vou não botar de piedade, não, vai Sem piedade, vai Sem piedade O que é essa merda, velho? O que é essa merda? Sai fora Calma Ah, mano, pra ele tem que vir em mim, tá ligado? Nossa Dificult Zero Tá Vamos lá então, galera Acabar o nosso ginásio Velho, eu acho que eu tô, tipo, praticamente tudo pronto, tá ligado, galera? Pra enfrentar o pessoal Ontem tem um desafio um monte aí, né? Mas infelizmente ele não quis vir batalhar comigo Eu não sei porquê É... Sei lá Vamos lá então, começar a fazer aqui O nosso pequeno ginásio Aqui, né? Aquelas minhas coisas Eu esqueci, eu acho, né? É óbvio que eu esqueci É óbvio que eu esqueci Se eu não esquecer, não vai ser eu, tá ligado? Se eu não tivesse esquecido Não seria a gente, mano Tô com o meu nariz todo preso, galera Então tá horrível de falar Nossa senhora Sabe quando o seu nariz fica preso Você não consegue nem... Nem saber o que você tá falando Nossa senhora, tá horrível Mas ok, vamos pegar aqui As nossas coisinhas aqui Ah, não dá pra passar, que droga Que droga Nada Ó, isso daqui já é diferente Isso daqui já é uma pegada diferente, hein? Dá pra fazer um negócio bacana ali, hein? Aqui Deixa eu pôr aqui dentro esses negócios, mano Tá me irritando, né? Com esses negócios aqui, velho Na moral Ó, o Obsidian já dá pra fazer um negócio bacana lá também Ahm... O que mais a gente tem pra levar lá pra fazer? Ahm... Terra 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 nossa tão bacana Beleza, então Onda pra mim usar isso daqui também Ó, esse bloco aqui, ó Esse bloco que pode ser bacana Pra gente fazer alguma coisa, hein? Nossa, vamos pegar esses blocos aqui Nossa, boa Acho que vai ficar bem bacana, mano Que, 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 que Nossa, acho que vai ficar bem bacana, gente O que eu tô imaginando já pra fazer, velho Sei lá, dá pra fazer vários detalhes Esse bloco aqui, mano, tá ligado? Vários detalhezinhos e etc, etc, etc Acho que tá bom, já Acho que tá bom, já Beleza Deixa eu vir aqui Ele é meio dark, hein? Ele é meio dark Ó, nem o Focus Punch tira a vida, mano Olha isso Nossa, ele tira a vida do Mewtwo, mano Pokébola, GS, bola Vou pegar esse Pokémon, velho Com uma arma contra o Mewtwo, tá ligado? Nossa, se a galera tiver Mewtwo Eu vou com tudo pra cima Beleza, pegamos Beleza, pegamos É nóis Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer tipo o Cartier aqui, ó Meio assim, ó Aqui Não sei se vai ficar bacana, tá ligado? O que eu quero fazer aqui Não sei se vai ficar bacana Não sei se vocês vão concordar comigo ou não Sai fora, mano, de cachorro chato, velho Ó, você até chorou, cara, tadinho Aqui assim Ó, um bagulho, mas sei lá Não sei se tá ficando bacana, tá ligado? Não sei, mano, não sei Não sei a minha opinião de vocês, tá ligado? Sei lá, mano Vou tentar Ah, mano, eu nunca fiz um ginásio na minha vida Então não sei se tá ficando bacana Eu acho que não, velho Eu não tô gostando muito, não Depois eu vou fazer provavelmente no offline aqui Meu Deus do céu, o negócio tá ficando muito feio Mas, bom, galerinha, velho Era só pra falar mesmo na Insignia hoje, mano Eu não tô conseguindo falar muito por causa dessa gripe Me desgramenta, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like por aí embaixo Que é muito importante Provavelmente no episódio que vem Eu e o caso já vamos batalhar, galera A gente tá combinando certinho Pra batalhar aí e tudo mais Tem um negócio aqui, mano Tem um... Tem um boss aqui, né? Digamos assim Será que eu não sei acertar? Ah, dane-se, vai Então, eu espero que vocês tenham gostado Like favorito Comenta e achado E é nóis, galera Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram e meu Snapchat Beleza? Então é isso aí, galera Beijão, viu? E aí Obrigado.